Quanto ganha seu Chico e Dona Quitéria com seu canal no YouTube? Olá pessoal, aqui é José Luiz do canal Negócio, a prova de crise. Nesse canal você fica sabendo quanto ganha os YouTubers. Antes de tudo pessoal, vou deixar aqui o versículo aqui da palavra de Deus que está em Salmos 42 a partir do versículo 3 que diz As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles a casa de Deus com a voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Por que está batido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O versículo 9 diz assim Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Meu amigo, minha amiga que me ouve, olha só. É uma palavra conhecida, o Salmo 42. O salmista estava passando por um momento difícil. O salmista estava longe do templo de Deus. E ele tinha sede de ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Só que a alma dele estava aflita, necessitada, estava chorando. A sua lágrima servia de mantimento. Principalmente preocupado com que os inimigos falavam, onde está o teu Deus? Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua causa. Mas o Senhor, ele pode sim resolver o teu problema. O teu problema. Eu quero te dizer que o Senhor, ele é a única solução do teu problema. Então, receba essa mensagem nesta noite. Aquele salmista estava aflito e necessitado. Ele estava aflito, estava com sede. E aqui fala do acervo, que é um animal. Fala-se que vive pelo lado da Europa. E quando está com sede, anda quilômetros. Talvez você está com sede de algo, resolver algo. Mas se coloca diante de Deus. Confia no Senhor, que Ele é a solução. Ele é a única solução do nosso problema. É o nosso Deus, o Senhor Jesus. Aquele que morreu por toda a nação. Então, confia no Senhor. Coloque esse problema diante do Senhor. E eu falo que só Ele pode resolver o teu problema. Vamos lá para o vídeo. Olá pessoal, aqui é José Luiz. Vamos ver agora o vídeo do seu Chico e Dona Quitéria. Vamos ver se os vídeos mais recentes. Só lembrando que foi a pedido de um inscrito que solicitou aqui esse vídeo. Eu amei. Estava olhando esse vídeo aqui do seu Chico e Dona Quitéria. Trazendo as riquezas aqui do seu sítio aqui. E vamos lá, vamos ver aqui se os vídeos mais recentes. Três vídeos recentes. Foi postado a uma hora. Colocamos os esticadores da cerca. Organizando o galinheiro. Postado a um dia. Hoje o nosso dia de lazer foi pescando. Olha só. Olha outro vídeo aqui, né? Com um mês. Eu estava esquecendo aqui das views. Com 6.800 visualizações. 6.800 visualizações. Aqui está com 2.100. Eu posso dar uma hora. Aqui postado a dois dias com 17.000 visualizações. Olha só pessoal que maravilha de colheita. Mais um dia de trabalho mostrando. Mostrando o desenvolvimento da nossa casa. Postado a três dias com 6.900 visualizações. Vamos ver aqui os vídeos mais antigos. Vídeo mais antigo aqui do seu canal. Foi postado a oito meses. Seu Chico e Dona Keter mostrando o dia a dia do sítio. Maravilha. Postado a oito meses. Aqui com 19.000 e aqui com 4.800 visualizações. Começando o reboco da nossa casa. Postado a oito meses com 13.000 visualizações. São diversos vídeos aqui. Entendeu? E os vídeos mais populares. Vídeos que está com mais view aqui no seu canal. Foi postado a seis meses. Que está com 171.000 visualizações. Fomos ao noivado do Pedro e da Gerlânia. Olha só. Postado aí há quatro meses com 42.000 visualizações. Graças a Deus consegui cavar o meu poço e tal. O incentivo de inscrito é top. Vamos lá. Graças a Deus já nos mudamos. Já nós mudamos com 35.000 visualizações. É um canal de pessoas bacana. Isso me chama a atenção. Só esse canal como os demais canal que eu vejo aqui. Pessoas do sítio aí fazendo a diferença. A diferença aqui na plataforma do YouTube. Mas afinal. Quanto ganha este canal? Quanto ganha esse o Chico e Dona Quitéria? Que está com quase 20.000 inscritos. 19.100. 19.100 aí inscritos. Vamos lá no social. Já peço a você que já deixe seu like. Se inscreva no canal. Para fortalecer esse canal. Os mesmos já subiram para o YouTube. 257 vídeos. O mesmo até este momento tem 18.800 inscritos. Até este momento tem 3.000.000 ou obteve 3.497.400 visualizações. País não é especificado o tipo de canal pessoas que foi criado em 2 de julho de 2019. Nos últimos 30 dias o mesmo obteve 500 inscritos. Nos últimos 30 dias o mesmo obteve 279.395 visualizações. Em média de canho diário. 17 inscritos. Em média de visualizações diárias. 9.314 visualizações. Em média de canho diário. Fica entre 2 dólares a 37 dólares. Em média de canho semanal 16 dólares a 261 dólares semanalmente. É isso mesmo. Semanalmente. Maravilha. Maravilha. Agora chegamos aqui pessoal na estimativa do canho. Que começa com o mínimo de 70 dólares a 1.100 dólares. Então pessoal. Vamos pegar aqui pelo correto. Pelas visualizações. 270 quase 280 mil. Fechamos. Vamos fechar aqui 280 mil visualizações. Vamos aqui. É uma conta bem fácil 280 mil. O YouTube paga por mil visualizações. Entendeu? É o CPM. O CPM fala que custo por mil. O RPM também. Vamos lá 200 mil. Vamos botar aqui 280 mil. Porque vai ficar rápido aqui para nós. E outra. Por mil. É 280 mil. Entendeu? 280 mil. Vamos dar uma atualizada aqui. Rapaz. O dólar subiu. Que bacana. Eu fiquei até feliz. O dólar subiu aí. Eu falei. Ela tem que trabalhar. Vamos sair. Desperta aí. Vamos lá. 280 mil. A estimativa de ganho aqui deles. A média de ganho mensalmente fica 142. Meu Deus. É misericórdia. 1.425 reais e 20 centavos. É isso mesmo. A estimativa do ganho mensal. É galerinha. 1.100 dólares. Eu vou pegar o máximo aqui que esse canal pode chegar. 1.100 dólares. Às vezes as pessoas ficam com dúvida. Mas o correto já é esse aqui. Viu? Ok? O que se aproxima mais perto é esse aqui. 1.425 reais e 20 centavos. É a faixa de ganho aí. Verdadeiramente. Ok? Verdadeiramente. Que vem através... Já vai me perdendo aqui. É. Aqui da views. Ok? Mas o canal aí. Tem um canal que vai estar fazendo muito sucesso aí. Entendeu? E... E eu me perdendo aqui, né? Eu me perdendo aqui ao vivo. E eu não vou... Esse vídeo vai... Não vou editar esse vídeo. Não vou editar esse vídeo. Porque aqui é tudo ao vivo e a cores para todo o Brasil. 5.594 reais. Mas quem sabe aí até o final do ano seu Chico aí vai encostar essa grana. Mas fico feliz que eu mesmo está faturando grana, dinheiro de verdade aqui na plataforma do YouTube. Pessoal, você também pode ter o seu canal. Eu estava falando aqui com minha esposa. As pessoas hoje, vários exterior do Brasil aí, está tendo canais aí dando banho de pessoas que moram na cidade, né? E tendo um canal aí faturando no YouTube, mostrando aí o seu dia a dia aí, mostrando tudo aí do seu sítio. Isso é uma... Mostrando a riqueza aqui. Pessoal, então é um incentivo aí que eu deixo para você aí que não tem canal, né? Eu já ia terminar, mas eu deixo esse recado aí. Tenha o seu canal. Faça o seu canal aí. Crie as vídeos. Tem que criar seus vídeos aí e postar. É lógico que exige aí uma dedicação, profissionalismo aí da sua parte para você fatorar na plataforma do YouTube. Pessoal, eu quero agradecer a sua paciência de chegar até aqui. Um forte abraço. Falou. E tchau, tchau.